Os macacos me mordam! Olha quanta areia! Nós estamos aonde, mamãe? Isso aqui é uma praia, filho! Nossa, eu adorei isso! É um pinicão gigante! Dá pra fazer cocô em tudo! Oxe, 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 oxe! Que palhaçada! Cê tava irritando! Pra mim já chega! Vem, bota a cara aqui de novo pra você ver se eu não lhe dou uma mãozada no meio de sua fuça! Você não é homem pra fazer gracinha? Bota a cara agora! Bota a cara no sol, vá! Miserável! Bota a cara e fica pra tu ver se eu não lhe dou uma petelecada que vai voar longe! Ah, agora cê ficou quietinho, né? Cê não é besta! Oh, fila da mãe! Olha que minha pata aqui de fora! Bate aí se você fome! Você que pediu! Mas você fica correndo, seu medroso! Vem pra cima! Eu, eu, eu! Ah, vai! Boa tarde! Alguém saberia me dizer onde é que essa escada vai dar? Porque de hoje que eu tô caminhando aqui, não chego a lugar nenhum! Eu só queria encontrar uma padaria pra comprar um pãozinho quentinho! Essa padaria ficar no Japão é que de hoje que eu ando, ó... Eu vou é procurar outro caminho, viu? Tava mexendo com minha irmã, não foi? Seu filho da sala, fralha! Mexe comigo! Pera aí, pai! Pera aí, lá gatichoso! Foi o quê? Eu vi você mexendo com minha irmã, rapaz! Respeita! Mulher de família, ela é crente, viu? Homem, eu só falei pra ela que ela tinha um rabão bonito assim, igual o teu, ó! Pomposo! Pô, coisa minha mão na sua cara!